Bom dia galera, bom dia, vou fazer um pedauzinho aqui com a minha irmã, eu recebi um convite muito já mais específico que eu ia receber, hoje é aniversário da minha irmã, aí domingo ela falou que eu crio um presente de aniversário dela, beleza, falo o que é, bom dia, eu quero andar de bicicleta até cansar, o presente aí já tá dado, porque ela gosta de pedalar e lá onde ela mora, a galera não pedala, ela pedala só, ela pedala até cansar, no dia do aniversário, então vamos nós, tô indo ali buscar ela, aqui, jogada pra onde eu vou lá da 8km, vou pegar ela lá, vou retornar, opa, cuida Flávio, não fui essa semana, vou fazer 50km, bora, meu brother ali da academia, aí eu fiz uma roda, mais ou menos por cima, vai dar entre 53 e 55km, pra ela aqui, pra ela que só pedala 20, no máximo foi 20km, então o máximo que ela fez foi 30km, então ela vai ser, eu acho que, vai ser bem cansativo, porque, porque eu vou fazer 27km de asfalto, ela, de onde ela, na casa dela que vem, pra onde ela vai me esperar agora, dá 5km de estradão, aí eu vou fazer com ela, entre 27 e 28km, no asfalto, né, 22 a 25 de estradão, então ela vai ser mais puxada, eu acredito que sim, alguns vídeos, vou fazer com o celular, bom dia, alguns vídeos, alguns vídeos, vou fazer com o celular, com a web aqui, assim, o segundo vídeo que eu vou subir no canal, não tem uma qualidade tão boa, mas, o importante é fazer, né, então segue aí, pra ver o que que dá lá, olha aí, lá vem o atleta do desafio, viu, tá chegando ali, aniversário aqui do dia, ele tá comendo um bolinho, passar o dia tomando banho, vai andar 50km, bom dia, pode ir, eu vou passar aquele carro ali, deu 7km, quase 8km, 7.7km e aí, você está preparada? eu cheguei mais rápido, por causa daquela areia ali, a areia dali, até chegar no motel, a areia medonha parabéns, viu, parabéns, como é que é aniversariante, desejo no dia do aniversário, rodar até cansar, já cansou, olha, você vai sair do meu canal, olha, olha pra cá, olha, e bom dia aí, olha, bom dia galera, 50km, vamos ver, 50km, 50km, não, só falta 42km, já rodei 8km, agora vamos tomar um cafezinho ali, tapioca, né, o Francisco, o Francisco da Tonha está ali, já tirou o gibão dela, está ali firme e forte, então, é, 50, vai dar uns 53km, eu acho, mais ou menos, dá rodendo 23, tomar um cafezinho, pegar a estrada de chão, dê um oi aí, dê, acende aí pra trás, acende, tá tudo ok, pronto, segue o fluxo, nós já merendemos, estamos aqui na plaga Zé Pereira, deixa eu ver se eu acho café também, e aí meu brother, vou tacar a chanha, me dá um de 5 aí, não, de 10, pro carro não acabar a gasolina, né, essa é caixinha de cajueiro, né, caixão, né, essa é boa, valeu meu brother, obrigado também, valeu meu brother, obrigado também, agora eu vou tentar acompanhar minha ciclista, né, a gente gosta de andar na contramão, viu, bom dia, tá ali no véi, vamos lá, foi é raió, hein, 44 por hora, 46, 47, ai ela, 28 km rodada, 28 km rodada, e aí? vou comprar a castanha, vou comprar a castanha, foi... Vinte acho que falta uns 23 quilômetros, acho que mais ou menos aí, falta cinco para o cara Guinha, passa, passa para a lista amarela, passa, isso e ali nós vamos entrar à esquerda Vamos lá, vamos lá já estamos lá Placa de Ocara. Mais 5km agora. Vamos começar a diversão agora. Caboço de Calha Doce. Caboço de Calha Doce. Agora vamos nós. É, o ralinho do sertão vai começar agora. Rota 7 para as 8. É bom demais. Opa! Aguas aqui do rio Aço. Também. Passou com tudo na lama. Foi? Não sabia também não. Fazia dia que eu não andava aqui. E aí? Rapaz, bom é aqui, viu? Agora vamos rodar mais 20. Acho que é 20km. Que vizinho. Estradão. Bom demais. O aniversariante está ali. Olha o aniversariante como é que está. Pode ir. Seu presente de aniversariante. Seu presente de aniversari. Chega lá tem um churrasco. Matou um ovo. Nós. Peixe. Peixe. Quem aqui gosta de peixe? É bom demais. Só o meu amigo Antônio José que levou um bigode. Antes de ontem. Baião de pava. Baião de pava. Uma rede armada para descansar as pernas. E aí? Aí tu está em casa, né? Eu tenho mais 12 voltando para o altar. Mas está bom. E aí? Show? Energia pura. Castanha da boa. Aí. Tanque de gasolina. Cheio. Energia para rodar o dia todo. Quarenta e dois quilômetros. Falta mais uns 15. Tá bom, né? Tá bom. Pronto. Eita. Pegando uma sombrinha dessa, ó. Eita, galera. Quarenta e dois caem ainda. Solta o freio. E ali. Já se escatou em rali focada. Perinha solta. Perinha solta. Estou demais. Tem que entrar eles. Eita, cachorro. Eita, cachorro! Eita! Eita, cachorro. Bom dia! Eu vim até aqui, ó, lindo. Agora vamos passar nos lajeiros. Meu amigo Tom Gizerno quis vim, ficou em casa. Até que eu entendo ele. Se eu tivesse vindo ele não ia aguentar. Mas na próxima dá certo, né Tom Gizerno? Opa! Meu medo de andar no... Na estrada assim, de andar clipado. Tem pouco tempo que comprei a sapatinha. Mas tem que andar tanto bem, muito bom mesmo. Dá de pé nesse tanto. Eu acho que ele vai andar bem rápido. Vamos descer o alto e pegar a banqueira ali, hein? Vamos descer o alto e pegar a bancaira. Pronto, valeu. não não subiu não subiu a ciclista está de primeira mão fazer 50 quilômetros agora já 50 quilômetros show bom demais bom demais enfrentar a poeira agora o 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